Música Eu estou aqui com o pastor Rick de Gílio, ele é o próximo a se apresentar agora no acampamento já. Nós estamos aqui no sábado de manhã e pastor, o que o senhor acha desse ajuntamento de jovens numa época tão delicada como o carnaval, onde muitos estão lá fora procurando algo para se satisfazer. E nós temos aqui mais de 700 jovens buscando a presença do senhor. Olha, é maravilhoso ver que tantas pessoas estão reunidas nessa época onde milhares e centenas de pessoas estão aí no mundo perdendo as suas vidas, perdendo a sua pureza, perdendo o pouco de paz que restam. Porque quando as pessoas vão para o mundo, estão aí enfiados em eventos que não tem nenhum comprometimento com a vida, a gente lamenta e chora. Mas aqui existe uma moçada que está totalmente dedicada a Deus, a se consagrar, a se purificar, a ser melhor para a própria comunidade, para ser melhor para o próximo. Então eu fico assim totalmente tocado, porque é algo de Deus, é algo maravilhoso. E isso vocês estão de parabéns, porque reunir 700 jovens assim é algo maravilhoso. Amém. E o nosso tema desse ano é um só corpo, um só coração. E há um mover diferente quando a igreja está unida, os jovens entendem esse propósito de união. É verdade. É preciso que nós estejamos ligados. Se alguém está passando algum tipo de necessidade no meio da moçada, algum tipo de problema, está precisando ser curado, nós, como fazemos parte do corpo de Cristo, precisamos ser agentes modificadores, curar essas pessoas, ajudar essas pessoas. E é isso que vai fazer a gente ser realmente um corpo ligado ao cabeça, que é Cristo Jesus. Então, estar junto em um só propósito é algo sobrenatural. E volto a dizer, vocês estão de parabéns e estão nesse mover. Não é a primeira vez que eu venho aqui. Cada vez que a gente vem é um impacto diferente, é algo muito de Deus. E Limeira está de parabéns mesmo. Glória a Deus. E, pastor, nós vemos também que alguns jovens ainda não se encontraram, né, no corpo de Cristo, como a identidade. E eu que gostaria que o senhor desse um recado, deixasse uma mensagem para eles, como se encontrar, como que o senhor se encontrou, como foi isso para você? É algo que eu vou estar ministrando aqui hoje, que Deus tem falado muito ao meu coração, né. Quando Jesus queria que uma igreja forte, viva, acontecesse nos dias futuros, depois da sua morte, etc, tal, ele começou a preparar discípulos. E um que ele preparou de maneira especial foi Pedro. E ele começou a dizer para Pedro, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhinhas. Então, Jesus pergunta isso três vezes para ele. E nesse processo dessas perguntas, Deus estava tratando definitivamente com o coração de Pedro, para que ele se convertesse de verdade e se preparasse para o que haveria de vir no futuro. Então, assim, o que o jovem hoje precisa ter é um comprometimento com a palavra, com Jesus, um comprometimento com as coisas do reino de Deus e se entregar por completo. E deixar Cristo Jesus curar aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser restaurado, transformado. Aí, então, Deus vai poder fazer uma grande obra, quer seja em Limeira, qualquer cidade do estado de São Paulo, do Brasil ou do mundo. O reino de Deus vai se expandir, porque esse jovem, ele está totalmente dedicado ao Senhor. Inclusive, para que Deus cure, mostre, faça acertos na sua vida pessoal. Amém. E, pastor, há quanto tempo o Senhor está na estrada com esse ministério? Eu estou na estrada, assim, eu venho de família cristã. Então, eu nasci no berço cristão. Aos 11 anos de idade, eu comecei a tocar bateria na igreja. Aos 14 para 15 anos, eu montei a banda Cusme. Com a banda Cusme, eu fiz pelo menos uns 10 anos, dos 15 aos 25, tocava, ministrava, sem ter CD, sem ter nada, mas sempre evangelizando, tocando nas praças. Dos 25 para frente, eu gravei quatro álbuns com a banda Cusme. E agora estou no meu segundo, terceiro álbum, como Rick de Gílio. Não parei, né? As coisas mudam. Alguns integrantes saem porque são enviados para outros lados e Deus vai, assim, fazendo. Mas eu sempre fui dedicado. Então, assim, eu estou há bastante tempo. Estou meio velhinho já. E é um estilo musical que os jovens gostam bastante, se identificam. Olha, eu gosto de rock, né? E a gente tenta mesclar isso... Tenta não, a gente mescla isso com a atmosfera da presença de Deus. Então, o que acontece é algo muito positivo, muito impactante. E Deus tem sido louvado, engrandecido. E, assim, a gente tenta chegar nos lugares e que você, como eu falei, um agente modificador. Tentar despertar a atenção das pessoas para o evangelho. E a música é uma ferramenta sensacional. Amém. É verdade. Todos os estilos musicais agora a gente pode adorar a Deus, não é verdade? Com certeza. Deus é o criador de todas as coisas. Amém. Pastor, eu agradeço. Bom acampamento. Espero que o Senhor volte outras vezes. Amém. Deus abençoe a todos. Fica na paz. Amém.